Você tem descendência italiana? Seus familiares são italianos e você não sabe por onde começar a conquistar a sua cidadania? Com a pureto Conecione Itália, você dá início ao seu processo de forma rápida, segura e confiável. Por meio do Giussanguinis, você e sua família podem requerer a dupla cidadania de um país que promove inúmeros benefícios aos seus cidadãos, seja na saúde, na educação, no empreendedorismo e muito mais. É na Itália também onde se encontra uma das culturas mais antigas, assim como sua gastronomia e história. A pureto conta com uma equipe especializada que cuidará de cada etapa, do início ao fim e com toda a transparência que você precisa para reconhecer o seu direito. É a oportunidade de abrir as portas da Europa para o seu futuro. Fale conosco e saiba todos os detalhes. Dê o primeiro passo hoje mesmo. Acesse também o nosso site www.grupovessel.com e confira o que a Vaporeto pode fazer por você.